Boa tarde galera do canal Pinta-se dos Brasileiros e Cia. Aqui é Israel mostrando um pouquinho do criatório. Como tinha falado no vídeo anterior, segue o plano para a próxima temporada. Como vocês podem ver, uma divisória aqui. Os papelões aqui para dividir para os machos não se vê. Todas essas aves aqui são machos, que é um pinheiro. Esse daqui é um ancestral, um tarim ancestral, possível portador de canela pastel. Aqui tem um canela diluído. Aqui tem outro filhote ancestral, possível portador de canela pastel. Aqui tem um ancestral portador de pastel. Esse daqui é um diluído, canela, portador de canela pastel. Então essa ave eu adquiri no final do ano passado e já está totalmente integrada aqui no meu criatório. Pessoal, um detalhe interessante, aquela fêmea que morreu, que estava, que eu fiz o vídeo, é uma fêmea que eu peguei adulta. E esse filhote, esse daqui eu peguei filhote com cinco meses. Eu acho que era entre três para cinco, uma coisa assim, nenhum dono sabia direito. mas era filhote, estava começando a pintar. O que que acontece? Essa ave aprendeu com menstruzada, pintou aqui no criatório, está toda adulta e é uma ave que está totalmente adaptada. A probabilidade dessa ave aqui dar bons resultados é grande, porque eu peguei filhote. Então peguem aves adultas quando vocês conhecem bem o criatório, tá? Se não, se for para arriscar, é melhor arriscar em um filhote, tá bom? É melhor arriscar em um filhote, porque o filhote você consegue aí ir manipulando ele ao seu manejo. Ele entra rápido no jeito de você criar. Esse que está cantando aqui, pessoal, o magelânico, tá vendo? Esse canto, parecido com o canto roda d'água, existe cantos padrões bons, tá, pessoal? Ó, bem parecido com o canto roda d'água, o canto metálico tem um padrão e assim por diante. aqui, a grande maioria é fêmea. Esse daqui é um macho, esse aqui debaixo é um macho. Duas femininhas. Tá um pouquinho frio aqui em São Paulo, pessoal, ó. Ficam fofinhos. Mas são aves que estão normal, tá vendo? Esse ninho aqui é de coleirinha piquititinho. Só para eles ficarem brincando mesmo, ela não tá aprontando. E assim vai. Então, perceba que as aves não estão doentes. Elas estão emboloadinhas por conta do frio. Mas isto é normal, tá bom, pessoal? Se vocês perceberem... Estou tentando aqui dar um... Se vocês perceberem... Na própria natureza, quando está frio... Na própria natureza, quando está frio, eles... Ficam fofinhos assim. Tá bem? E não é segredo para ninguém que isso acontece. Bom, pessoal, um vídeo rápido aí. Só para vocês verem como que tá aqui o criatório. Depois que a fêmea morreu, mas tudo segue bem. Os machinhos cantando, as fêmeas vêm. E vamos aí tratar bem das nossas aves para o período de reprodução. Eu tô bem ansioso, porque eu tenho aves mutadas e aves portadoras aqui. Que eu quero ver algumas mutações limpas, né? Nesse período agora, provavelmente eu conseguirei, né? Tirar fêmeas, canelas, duplas diluídas. Machos, canelas, duplas diluídos. Fêmeas, canela, pastel. Também vou conseguir, se Deus quiser, machos, pastéis e fêmeas, pastéis. Então, eu só não vou conseguir nessa temporada, porque a minha fêmea morreu, macho multado de canela pastel. Porque eu só tenho portadores aqui. Então, o portador, ele vai soltar sempre as fêmeas, né? Solta sempre as fêmeas. Então, se eu tivesse uma fêmea, eu tinha uma probabilidade de 50% de soltar machos multados. E os outros 50%, os machos todos seriam portadores de canela pastel. Mas a fêmea morreu. Nós já estamos no meio de julho. Eu não quero arriscar pegar outra fêmea aqui e tal. Vou fazer... Vou ter paciência, ter calma, que eu tenho dois machos de genética diferente. Então, com certeza eu vou conseguir tirar a filhote deles e eu guardo a fêmea pro ano que vem. E aí eu passo um, a filha de um com o outro e assim eu consigo. Mas, se Deus quiser, ano que vem eu terei pelo menos aí de fêmeas, todas as fêmeas com mutação sexo ligada. E só vai ficar faltando aí eu conseguir tirar os machos, né? Canela pastel. Mas, quando virar pra 2025, eu terei todo o plantel do jeitinho que eu quero. Casais separados, multados, tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui um vídeo e tal. Curtam, comente, deixe sua mensagem aqui, é super importante. Ative o sininho aí no canal e já compartilha pra que mais pessoas vejam, tá bom? Tenham todos um excelente dia.